Estação Brooklyn Bridge Aqui é tudo velho, estação do metrô E tem muitas linhas São o metrô de Nova Iorque Muitas linhas e é mais difícil de andar Mas graças a Deus eu já aprendi E é tudo velho, tem ar Posso te filmar? Sim A câmera... Por favor não acessar o botão A conversa é a gestação Eu vou mostrar aqui Se você quiser ir em Rockdown, Bronx A câmera está gravando aí Olha a câmera Olha o que está gravando É gravando Enquanto Assim Éh Então, o que agora? E agora? E agora? E agora? Pode usar isso?